Elegância. Nem sempre se trata apenas de roupas e sapatos, mas também de acessório. No MariHelp de hoje nós vamos falar sobre as tendências, modelos e cores de óculos de sol e também de grau. Acompanhe. MariHelp. E o MariHelp de hoje está fashion, retro e também versátil. É, gente, como vocês podem ver, está poderoso, viu? Eu já escolhi a minha armação preferida aqui da ótica Estrela Dalva, juntamente também com a Priscila. Pri, hoje a gente vai falar das armações clássicas, das tendências de 2022 e também, né, tanto de óculos de sol quanto de grau. Sim, Mari. Vamos falar tanto das tradicionais, os lançamentos, tudo que os clientes estão procurando aí, diferente, os tradicionais, todos os modelos. Pois é, então vamos começar, gente, falando dos óculos de sol, porque olha só, esse daqui, Pri, mostra pra gente. Esse aqui é um lançamento, né, da Vogue, é sextavado, já é um diferenciado, não é dos tradicionais, né, tem que ter muito estilo pra estar usando. Com certeza, esse é mais estiloso, gente. Mais estiloso. E Pri, eu tô vendo que a cor dele também é um pouco diferente, é um rosê. Isso, um rosê, um bronze, muito bonito. Eu sou suspeita pra falar, porque olha esse que tá no meu rosto. E esse aqui também, né, é lindo. Depois temos o tradicional, né, Mari? Que é o aviador da Raiban, que isso aqui, de anos atrás, nunca sai de moda, né? Pois é. Esses aqui são maravilhosos, não tem quem não goste, acho que de um aviador desse. Pois é, esse aqui é aquele que não tem erro, gente. É aquele clássico que você pode colocar, né, com qualquer roupa, também tem pra homens, não é mesmo? Pros homens também, com certeza, os homens são muito vaidosos hoje em dia, né? E o que nós temos pra eles aqui? Pros homens a gente tem, assim, os tradicionais também, ó, polarizado. E vários outros, esses são os tradicionais, né? Mas tem muitos outros pros homens também. Ótimo, gente. Eu vou tirar esse daqui, porque, né, esse daqui a gente já sabe que é o meu queridinho. Só pra mostrar pra vocês, ele é um pouco gatinho, é isso? Isso, mais gatinho, mais puxadinho, né, Mari? Gente, olha que lindo. E essa cor também é um tipo de cor que, ai, eu gosto de uma cor que combine com as minhas roupas, né, com o meu tom de pele. Essa cor aqui está maravilhosa, gente. Combina com tudo. Com tudo. Ô, Pri, e também nós temos aqui a linha infantil, né? Sim, podemos deixar de cuidar das crianças também, né? Óculos infantil de grau, né, que a gente pode graduar pras crianças, porque hoje as crianças muito no celular, computador, infelizmente desde pequenininho já tá precisando de usar óculos hoje em dia, né? Então a gente tem que cuidar dos nossos pequenininhos também, tanto na parte de grau, quanto na parte solar também, né? Porque o sol também prejudica muito a nossa visão, né? É verdade, Pri. Bom, gente, vocês que são loucos por óculos, assim como eu, aqui na Ótica Estrela da Alva, você vai enlouquecer, viu? Ô, Pri, eu tenho mais uma dúvida. Se tratando dessas plaquetas que tem aqui, eu sei que tem pessoas que preferem, né? Elas ou também sem plaquetinha, né, Mussumari? Por quê? Você acha que incomoda? Tem muita gente que reclama, prefere sem a plaqueta, né? Porque acha que a plaquetinha incomoda. Mas tem gente que conforme o formato do nariz, já precisa da plaquetinha pra poder ter o ajuste certinho, né? Aí varia do rosto, do formato, né? Do nariz, do encaixe. Perfeito. Então, é só você vindo, provando, que você vai saber qual que é o mais adequado pra você. Bom, gente, esse foi o Mari Help de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de todos, particularmente. Pri, muito obrigada, viu? Eu te agradeço, Mari. Sejam sempre bem-vindos aqui na nossa loja. Muito obrigada. Beijo pra vocês aí de casa e até semana que vem no próximo Mari Help.